É só uma fase não demora Vai passar a ser mais uma história Você não lembra por que já faz tempo Mas teu sorriso insiste em ser memória Você foi a melhor parte do que sobrou De todo esse caos, de todo esse campo Nos meus melhores dias o que me alegrou Vivendo na linha entre sonhos e planos Não deixe faltar coragem A vida quando quer sorrir é mó viagem Para de pensar no que não fez O melhor momento é sempre agora Você não lembra por que já faz tempo Mas teu sorriso insiste em ser memória Você foi a melhor parte do que sobrou De todo esse caos, de todo esse campo Nos meus melhores dias o que me alegrou Vivendo na linha entre sonhos e planos Não deixe faltar coragem A vida quando quer sorrir é mó viagem Parapapapaparara Viver A vida quando quer sorrir é mó viagem Parapapaparara Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tá com vontade e faz, tá com vontade e faz Vida porque é só viagem, é mó viagem Tá com vontade e faz, porque amanhã pode ser Tarde demais, tarde demais Tá com vontade e faz, tá com vontade e faz Vida porque é só viagem, é mó viagem